Mês de setembro chegou e com ele nosso tradicional vídeo com os lançamentos do Globoplay Mas sempre lembrando né, o nosso canal é focado nas novelas e por isso nosso foco são as novelas E por isso vamos falar os três lançamentos desse mês dentro da plataforma do Globoplay Uma novela do projeto Originalidade e duas novelas do projeto Resgate Vão ser duas novelas do horário nobre, ainda não era uma novela das nove, era uma novela das oito ainda Porque são novelas dos anos 90 e anos 2000 e um clássico do horário das 18 horas que já ganhou remake Mas aqui vai chegar, é a versão original que fez muito sucesso lá nos anos 80 e tá chegando na plataforma do Globoplay Pros mais saudosistas e pra quem também quer conhecer essa história Quer saber quais são os três títulos? Então assista esse vídeo aqui até o final Uma série muito perigosa, ela é cheia dos truques Sejam bem-vindos ao Spoilers de Novela Eu sou o Jackson Novela do Raiz, assim como você E o Globoplay em setembro não vai brincar em serviço Porque logo no dia 12 de setembro vai chegar um dos lançamentos mais aguardados Desde que a Globo falou que ia começar a pôr novela todo mês dentro da plataforma Essa novela que pra mim é uma das melhores novelas de Silvio de Abreu E com certeza a maior novela policial já feita Que é a novela A Próxima Vítima É, finalmente vamos ver A Próxima Vítima no Globoplay Agora eu quero saber de você Você vai querer pôr no final dela Afinal, são dois finais que a Próxima Vítima tem Será que a Globo vai pôr esses dois finais? O Alternativo e o Original? E eu quero saber de você Qual desses dois você mais gostou? Comenta aí O Alternativo ou o Original Que passou lá atrás Quando a novela simplesmente parou o Brasil Eu me lembro muito bem dessa trama Que no último capítulo teve até matéria no Jornal Nacional Porque todo mundo queria saber quem era o grande vilão dessa trama Afinal de contas, até durante toda a novela Todo mundo se perguntava Quem é a Próxima Vítima? Será que vai ter uma Próxima Vítima? E sempre tinha, no total, se eu não me engano, foram 10 vítimas E a novela foi se carregando Pro último capítulo A gente descobrir quem era Essa figura que tirava a vida de todo mundo E por que fazia isso A trama que foi escrita por Silvio de Abreu E tinha a direção geral de Jorge Fernando Ela passou lá em 95 E como você sabe Anos 90 era tradicional As novelas terem mais de 200 capítulos E por isso a Próxima Vítima teve 203 capítulos Agora só a título de curiosidade A Próxima Vítima Ela substituiu a novela Pátria Minha E depois foi substituída pela novela Explode Coração Ou seja, é novela boa atrás de boa Esses anos 90 Então lembrando A Próxima Vítima chegando no Globoplay No dia 12 de setembro Já no dia 19 de setembro Vamos ter uma estreia De uma novela do Projeto Originalidade Aí você vai me perguntar O que é esse Projeto Originalidade? Pois bem A Globo Ela tem alguns títulos Que estão já lá no Globoplay Que são versões que passaram No Vaga Pena Verde Novo Ou seja São versões editadas A Globo com o Projeto Originalidade Busca pegar as novelas Que já estão lá Com o formato Vaga Pena Verde Novo E colocar elas no formato na íntegra Da forma que passou E assim Essa novela vai chegar No caso a novela A Senhora do Destino Outro grande clássico Esse clássico escrito Por Agnaldo Silva E que mortalizou Um dos memes mais populares Da internet Não só no Brasil Como mundial Porque esse meme viajou Rodou pelo mundo A versão que você encontra hoje No Globoplay É a versão do Vaga Pena Verde Novo De 2017 Mas agora você também vai ter A versão na íntegra Dessa trama Que começou lá em 2004 Só foi terminar em 2005 E tinha 221 capítulos Eu não faço a menor ideia Como eu vou maratonar essa novela Porque é capítulo demais Só também a título de curiosidade A novela Senhora do Destino Quando entrou lá atrás Foi pra substituir a novela Celebridade E depois ela foi substituída Pela novela América E pra quem não sabe Senhora do Destino É a maior audiência Da década Então É um baita sucesso Chegando E todo mundo Querendo relembrar A história de Maria do Carmo E da sua criança roubada Então lembrando No dia 19 de setembro Chegando Senhora do Destino E pra fechar o mês Mais uma novela Do projeto Resgate E dessa vez Vai ser uma trama Das 18 horas Um dos maiores clássicos Da nossa teledramaturgia Que é A novela Sim, a moça Que foi A versão lá de 86 Que foi protagonizada Pela Lucélia Santos Vale lembrar Que essa novela Ganhou um remake Em 2006 Dessa vez Sendo protagonizada Pela Débora Falabella A trama Que tem 172 capítulos Ou seja Bem menor Que as outras duas E que foi A 32ª novela Do horário Das 18 horas Daqui a alguns anos 2024 Vamos estar completando 100 novelas Do horário Das 6 Sim, a moça Tava lá atrás Ou seja Teve muita novela A trama Foi escrita por Benedito Rui Barbosa O mesmo homem Que escreveu Pantanal O mesmo homem Que escreveu Renascer Rei do Gado Ou seja É uma máquina De fazer sucesso É uma máquina De fazer novelas Mostrando o interior Do país Então lembrando Sim, a moça Estreando No dia 26 de setembro Ou seja No final do mês Chegando Esse grande clássico Do horário Das 18 horas Bom, e você Dessas três novelas Qual Você mais gostou? Eu confesso Que a minha preferida Sem dúvida nenhuma É A Próxima Vítima É a novela Que eu sempre quis rever Já repassou, né No Vale a Pena Ver de Novo Mas há muito tempo atrás E agora Tá chegando novamente Eu só espero Que a Globo Deixe os dois finais lá Eu tô muito curioso Pra rever Essa novela E ver se realmente As coisas se encaixam Durante toda a trama Então eu tô muito ansioso Pra chegada Da novela A Próxima Vítima E eu acho que Muita gente também tá Eu sempre li os comentários Aqui Muita gente perguntava Quando vai chegar A Próxima Vítima Tá aí Finalmente chegou Agora em setembro Bom Vou ficando por aqui Mas antes Tenho que pedir De novo pra você, né Vem Vem fazer parte Vem fazer parte Da nossa comunidade De noveleiros É simples Fácil Rápido Se inscreva no canal Ative o sininho De notificações Assim você não perde Mais nenhum conteúdo Sobre novelas Aqui Todo dia Tem vídeo novo Só pra você Você que é meu inscrito Meu muito obrigado Então é isso noveleiros Excelentes por spoilers Fui Tchau 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 Tchau